Eu sou Melina Nevoeiro Aik, sou do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos. Nós somos do Laboratório de Avaliação e Intervenção do Complexo do Ombro e aqui no nosso laboratório a gente trabalha basicamente com pessoas com dor no ombro. Então já de muitos anos a gente tem feito pesquisas que avaliam movimento, que avaliam a biomecânica do complexo articular do ombro e através dessas pesquisas a gente tem visto que as pessoas com dor no ombro elas têm algumas alterações biomecânicas relacionadas ao movimento das articulações que envolvem o complexo do ombro e também com relação à ativação dos músculos que trabalham em função dessas articulações. E também as nossas pesquisas têm trazido evidências sobre a efetividade do tratamento fisioterapêutico voltado a essa população. Já se sabe através de várias pesquisas realizadas no mundo inteiro que as pessoas que têm dor no ombro têm essas alterações e que o padrão ouro para tratar essas alterações, para tratar a dor no ombro é o exercício terapêutico. Então o exercício é feito de diferentes formas. A gente tem exercícios de alongamento muscular, exercícios de fortalecimento muscular, exercícios que envolvem o controle motor das articulações que compõem o ombro. Entretanto, apesar desse protocolo, dessa estratégia terapêutica ser o padrão ouro para tratar esse tipo de população, ainda existe uma porcentagem de pessoas que continuam com dor no ombro mesmo após seis meses ou um ano. Então o nosso foco hoje nas pesquisas do laboratório está voltado para identificar quais são as alterações presentes em cada um dos indivíduos e tentar direcionar os tratamentos para essas alterações específicas. Além do comportamento biomecânico, a gente tem uma questão relacionada com a forma como as pessoas processam a informação sensorial. Ou seja, normalmente a gente recebe diferentes estímulos no dia a dia, estímulos sensoriais de diferentes fontes. E além disso, a gente também recebe estímulos cognitivos, que são informações, crenças, emoções que a gente tem no nosso dia a dia. Então, as pessoas com dor crônica, elas parecem estar mais suscetíveis e mais com um comportamento, um processamento dessas informações de certa forma alterado, mas ainda não se tem claro como que acontece a alteração desses processamentos, em especial nas pessoas com dor no ombro. Um dos focos de estudo dos nossos trabalhos hoje tem sido avaliar a forma como as pessoas processam diferentes estímulos sensoriais e, consequentemente, como que comportamentos, crenças, emoções contribuem para a persistência do sintoma ao longo do tempo. Já que parece que as alterações biomecânicas puramente não estão explicando a manutenção dos sintomas ao longo do tempo. Essas pesquisas, elas têm sido feitas constantemente aqui no nosso laboratório. Então, é importante as pessoas que tenham dor no ombro, que ainda não estejam realizando tratamento, nos procurem aqui no Laboratório de Avaliação e Intervenção do Complexo do Ombro e, sabendo que, assim, elas vão ser beneficiadas com orientações, com uma avaliação completa a respeito do seu quadro e orientações de como ela deve proceder para cuidar dos seus sintomas. E, além disso, vão estar contribuindo sempre para a evolução da ciência, para as descobertas de tratamentos específicos para as diferentes disfunções do ombro. Legenda Adriana Zanotto